Beleza, uma forma de eu representar um vetor é por um segmento orientado. O que é um segmento orientado? Segmento, pedaço de linha, orientado, ele tem uma seta, eu estou orientando, começou em A e foi até B. Isso é um vetor de X unidades que eu não sei ainda. Ok? Mas ele é um segmento orientado, ele foi de A para B, ele está na horizontal, como eu poderia ter um outro vetor. De C para D. Professora, posso ter um vetor na diagonal? Pode, por que não? Você não pode botar uma bola para cima? Ou inclinado? Pode. Eu então, meu amigo, faço uns chutes que você nem imagina, tão ruim que eu sou de futebol. Então, uma forma de representar um vetor é por um segmento orientado. E cada unidadezinha dessa aqui, não esquece, não tem unidadezinha por enquanto. Só isso, segmento orientado, segmento orientado. Aqui, de A até B, de C até D, de F até G. Então, isso aqui são segmentos orientados. Eu estou dizendo um de começo e um de termina. E a gente pode representar assim, ó. A, B. Partiu de C e foi para o D? C, D. Partiu de F e foi para o G? F, G. Mas eu poderia dizer que é de lá para cá. Partiu do E e foi para o L. E, L. Então, quando eu represento um vetor, eu coloco a primeira letra onde começa o meu vetor. Começou no A e foi até B. Começou no C e foi até D. Começou no F e foi até G. Começou no E e foi até L. O senhor não está entendendo nada. Você falou que o vetor leva direção, sentido, modo. E agora você está com umas setinhas aí na tela. Tá bom. Tá bom. Direção horizontal ou na direção do meu eixo X. Vamos supor que aqui fosse o eixo X. Está na direção do eixo X. Sentido. E está indo para o lado positivo. Eu não sou obrigado a colocar o sinal de mais quando é positivo, né? Por exemplo, eu tenho R$3,00 no bolso. Eu não fico falando para todo mundo. Eu tenho mais R$3,00 no bolso. Eu falo, tenho R$3,00. Então, você não é obrigado a pôr o mais aqui. Mas tudo bem, vamos colocar. Porque é ele que representa o sentido. Eu poderia dizer que este vetor partiu de B e foi para A. Mas no sentido contrário, negativo. Quem determina o sentido é o sinal. Quem determina a direção é o eixo que ele está. Horizontal, vertical, eixo X, eixo Y, eixo I e J. A gente vai ver daqui a pouco, certo? E o módulo é o comprimento. A gente não vai falar de comprimento agora. É o comprimento. Se aqui tivesse 10 unidades de comprimento, o módulo é 10. Se aqui fosse 3 unidades de comprimento, o módulo é 3. Se tivesse 2 unidades de comprimento, o módulo é 2. Então, a direção horizontal, vertical, inclinada. Sentido é o sinal. É a ponta da seta, certo? Ponta da seta. Beleza? O sentido é para onde aponta a ponta da seta. Então, sentido positivo. Sentido negativo. Negativo é, professor. Aqui no vetor é L. É L, sim. Agora, se eu olhar de lá, da esquerda para a direita. Esse vetor é L. Eu posso dizer que ele partiu do L. Foi para o E. Mas ele está no sentido contrário. Ok? Sentido contrário. Beleza por enquanto?